Vou, o cara quer te comer Lá nele Meu deus Que isso mano Meu dedo do céu Nato Ah, me chama de flop logo mano Ah não mano, isso aqui não tá normal não Deitei um Deitei dois Leveu os três Opa pessoal, tudo bom? A sensibilidade que eu usei no vídeo Vou tá passando ai agora Geral, noventa e sete Ponto vermelho Oitenta e nove Dois x, noventa e quatro Quatro x, cem por cento Ai Pensei que não ia morrer não Pra quem chegou até aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever ai no canal Porque ajuda muito pessoal Muito obrigado Lembrando vocês ai de tá deixando um comentário ai Se vocês querem ou não Pra mim tá trazendo ai como fazer um macetinho De dar só capa na 2x Ou na 4x ou na red dot Eu dou só capa com qualquer mira tropa Contanto que eu esteja com as armas certas Se vocês quiserem eu posso tá trazendo um vídeo Mostrando as armas que dá pra fazer E mostrando como faz E mostrando uma sensibilidade boa pra se fazer Um forte abraço do Revoltz E falou